Presidente do Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, município Ainaro Senti Ondrado, com a celebração Loro Nacional Veteranos Badahito. Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, município Ainaro e Loro Tolo Fulham Março, celebra Loro Veteranos Envolve Penitelli, no funcionário Linas Ministeriais, estudante, rarrua o ensino básico do nível secundário. Inspetor da cerimônia Isar Bandeirane, com a presidente da autoridade do município Ainaro, Manuela Georgina Bucar, Corte Real. Presidente do Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, município Ainaro, Júlio de Conceição Loro Mesa, Senti Ondrado, com a comemoração Loro Nacional Veteranos, não agradece o Estado no Governo, não é decidir o Loro Nacional Veteranos e Timor-Leste. Loro Mesa promete que não hoje celebra, se cobre e reposte o selo. Aneção Movisi, atublico no atudo. Aneção Presidente do Conselho Veteranos Envolve Penitelli, com a presidente do Conselho Veteranos Envolve Penitelli, Presidente do município Ainaro, Manuela Georgina Bucar, Corte Real Hateten, celebração Loro Nacional Veteranos Subadahito, importante, atuforra no enrique sacrifício veterano siranea luta, e retina ronulo resimlubar. Aneção Movisi, atuação Loro Mesa, Mártires da Pátria Sira, Ramutu Couto Yené, celebra. Loro Nanebemak, importante, tepebas, atuforranói ricas, valilili ubeita, jovem sira, geração, fom, estudante sira, foinsa e sira, bá, itenia, inan amas, e nem sacrifício, orin itagoza, a, 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 nação independente. Veteranos ativos Sebastião Castro Pereira, Cacatua Hateten, Loro Ntolo Fulham Março, não dá lorão importante para os veteranos, também precisa, celebra, caratina. Ceremonia comemoração Loro Nacional Veteranos, Jalau e Recampo Futebol Ainaro, no além de Ceremonia Ishar Bandeira, Céselen Moss, Jalau Misa Agradecimento para os veteranos, e a Igreja Santa Maria Ainaro, a Fuenloria Funambatau, e a Osuário Ainaro, no Zacatua Ainaro. Rússia Ainaro, Napoleão Xavier, Bá, RTT. Rússia Ainaro Ntolo Futebol Ainaro Youshoeve.